Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vazio ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai! Ah, demorou, demorou É com a penta do diamante na proposta Só que cê não entende, eu te mato nessa resposta É do diamante e hoje é o dia mundial dessa sua intercalada bosta Aê, sem maldade eu vou ter que te explicar Rima boa aqui que eu vou assimilar É o reféu da intercalada Mas você não entende que eu chego no free A que não improvisa, sabe por que? Intercalada é um murica Pra mim você é um plágio com uma cobra mal sucedida Aê, sem maldade, parça, pode crer Que eu vou te matar sem usar rima clichê Só que cê não entende, aqui não proceder Cê tá com o boné na rua é nóis Só que não esquece que a rua não é você A rua não sou eu, não é você Muito menos pra entender Uma coisa que você não sabe muito da questão É muito complicado pra você poder exercer A rua tudo é uma junção de todos os cidadãos Então, cê pensa que não vai ter crime Cidadão com cidadão Se junta, se forma um time Então cê não entende Que você não compreende Que é falada intercalada Rima boa no crit Então, é complicado Esse cara é engraçado Fala tanto intercalada E não tem muito o que dizer E tem coragem ainda Toma rima de vantagem alguma De não fim das contas Não fala um clichê Como cê não diz clichê? Como cê não entende? Se você não surpreende Cê não sabe o que cê fala Então, agora aprende seu freestyle E não é sorridente Porque depois dessa pancada Você nunca chegue agora Vamos lá Barulho para cima do call Reféu 1 a 0, Reféu, certo? Recomende, filho 1, 2, 3, 1 Jovem geral 1, 2, 1 Quando você for falar de intercalada Entende uma pegada Pra sua rima poder vir sair contente A rima que eu faço é com disciplina Misturado de forma saco nordestina Que é o rap com repente Então, cê tá ligado mesmo Que você vai passar muito veneno E isso aqui não tem a manha Porque eu falo que eu sou verdadeiro É mãe que não é pandeiro Mas a minha resistência é de caja e castanha Então, cê tá ligado? Porque eu vou falar pra você Num improvisado de rima de caderno Porque não é futebol Rima de sal a sol E hoje seu futebol vai ser no inferno Então, pra quem conhece o disco Caxi e Castanha agora É nessa aqui, não há risco Então cê vai perder De forma inteligente Perdeu com pandeiro e rima Perdeu? De repente Vem que vem Uou, uou, uou Deixa eu morrer não, caralho Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Realmente é o cidadão unido Só que você não entende Que aqui não é o ministro Eu vim mostrar, parça Que nós sozinha é foda Vai se juntar todo mundo, mano Isso aqui vai ser sinistro Aê, sem maldade, parça Eu vou explicando Porque é freestyle em bom Eu vou elaborando É futebol no inferno Seu arrombado Que que é isso Pra quem nasceu jogando No campo minado Parsa, sem maldade Você é um escroto Que quebrada diferente Eu aprendi a pisar fofo Sabe por quê? Mano, essa é a proposta E foi no campo minado Que eu fui implantei uma rosa Sabe por quê? Mano, escuta Cê é Frozen Porque essa é a rosa, parça Eu tô Guns N' Roses Terceiro 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 Bendito mano Que puxou o terceiro Família Não vai ter terceiro round Se vocês não colaborarem Na vibração Certo? Então eu quero ver Todo mundo Com a mão pra cima Pra celebrar Esse terceiro round Soltando a DJ Campo minado Intercalado Mas ele não é afoito Sabe de campo minado Do Windows 98 Olha só Aqui cê não insiste Futebol no inferno Referência Caju E Castanha não veio Com história triste É o Windows mesmo Cê tá ligado Rima elaborada Então aperta UFC Cataliza essas rimas Ultrapassada Mas tá Sem maldade Sabe ele é o cusão Nós jogamos no campo minado É Zona Leste Itacarão Por isso que aqui Na rima Você blefa Contra o out Deu E agora É gerencio Suas tarefas Então Olha só Para um bom patino Sua melhor rima Copiada Vira furo Cala sua boca Só que cê não entende Que eu vou nesse free Então coloca tarefa Que minha tarefa É bater MC Mano Você não entende Fazer um freestyle Eu vou nessa briga Já que tarefa É bater MC Caralho Essa porra Já fui cumprida Ele tá nervosão Mas aqui é cabaço Cê é bom E tem clatito Então no palco Dei espaço E aí Olha só Eu falo Não tem truque Tá gritando Porque ele digita Só em caps Look Cala sua boca Cala sua boca Fazendo um freestyle Aqui não é Saraiva Eu grito Porque mais que eu vou Quando eu rimo Eu rimo com raiva Porque Você não saca Barça pra mim Você é uma vaca Se você rima aí Com a fronze É que nem É sozinha uma fraca Então tá bem tranquilo Agora você fecha a porta Saraiva tem livro Eu te livro Dessa brisa torta Olha só Entende é na moral Saraiva de rap bom Procure um manual Não precisa me livrar Tá ligado Que eu vou te explicar Se é livro Jogar tudo na minha mão Que eu vou ler Depois vou te ensinar Barça Você não entende Mano quer rima clichê Porra Mandando esses trocadilhos Forçado Repel Vai se foder E aí Família Vamos lá Vamos lá Carulo para as rimas Do reféu Cauê Confirmando Reféu Cauê Repel Próxima